Tá me olhando sim, tá me querendo Tô ficando afim, tô me rendendo Tava tendo firme e colocado Tô ficando assim, apaixonada Eu que andava um tanto quanto distraída Decidida a caminhar sozinha Quando teu olhar me encontrou E mudou a direção do meu caminho Me fez sonhar e viajar Por um instante na eternidade Um lindo olhar que faz pensar E acreditar de novo na felicidade